The Trip, o podcast que também te faz viajar pelas mágicas trilhas da literatura. Fala, galera! Bom, gente, hoje eu compartilho com vocês dois pequenos textos de minha autoria em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. É claro que eu jamais deixaria essa data passar batido, né? O primeiro deles é uma ressignificação de palavras em que eu me baseei no trabalho que o Acapueta faz, em que ele escolhe algumas palavras e ele dá a elas outra definição, de acordo com o seu olhar, de acordo com aquilo que aquela palavra representa para ele. E aí, inspirada nesses textos, eu criei uma ressignificação para a palavra mulher. Ou seja, eu escrevo como que eu, Natália, se eu pudesse criar, digamos assim, um dicionário com definições mais subjetivas, como que eu definiria essa palavra, né? Como que eu vejo o que a palavra representa para mim, o que a palavra mulher representa para mim. Tudo isso de maneira mais poética, lírica e tal. E para finalizar, eu leio um poeminha de Cordel, bem simplesinho, que eu fiz há uns três anos atrás, cujo título é As Três Marias, que de certa forma remete às três Marias que fazem parte da minha vida. A minha mãe, que é a Célia Maria, a minha tia, que é a Sônia Maria, e a minha avó, né? A mãe delas, que é a Maria Aparecida. E a todas as Marias, né? Enfim, todas as mulheres desse Brasil, que por diversos motivos já sofreram ou continuam sofrendo, mas que apesar da diversidade da vida, né? Conseguem encontrar força para seguir adiante. Eu sei que, como qualquer outra data, ela também tem essa pegada mercadológica, né? Vender presente e tudo mais. Mas a gente não pode deixar o dia 8 de março passar em branco, tendo em vista todo o histórico de lutas e conquistas que essa data representa. Então, bora lá para a sexta leitura de 2021. Mulher é uma força pulsante e um coração gigante. É a coragem, travestida de ternura, ou a doçura disfarçada de audácia. É de muitas cores e muitos tons. Tem muitos sons, e sua sonoridade ecoa os mais diversos ritmos e harmonias. É quem cuida, mas muitas vezes é esquecida. É quem protege, mas por vezes não se sente segura. É quem acolhe mesmo tendo sido desamparada. É um amálgama de dores e alegrias, guerra e paz, derrotas e conquistas, que dançam uma ciranda frenética dentro do seu caos interior. É quem conta história, faz ninar, cozinha e lava, mas também canta, escreve, pinta, desenha e atua em diversos cenários. É quem, em meio ao lixo, encontra poesia. É quem, das palavras, faz resistência. É quem pinta as dificuldades da vida com cores reluzentes. Muitas vezes, ainda é queimada na fogueira do machismo, ardendo nas chamas do preconceito. Oxalá ela saia dessa eterna inquisição em que fora submetida e voe tão alto quanto o tamanho de sua tão sonhada liberdade, como o fizeram as meninas superpoderosas, a mulher maravilha, as fadas e as bruxas. A referência fica a seu critério. Essa é a triste história das três senhoras Marias. E pra vocês vou contar essas vidas tão sofridas. Só conheciam a dor e quase nunca a alegria. A primeira das senhoras chama Maria Dolores. Tem um marido nervoso que nunca lhe dava flores, mas lhe deu dores eternas, sobretudo interiores. Maria Helena era o nome da segunda das Marias. Trabalhava dia e noite pra sustentar suas crias, pois seu marido se foi, deixou Maria sozinha. A outra é Maria Ângela, porém a vida levou, pois seu marido alterado brutalmente a assassinou. E como uma estrela divina, para o firmamento voou. A história das três Marias não tem um belo final. Sofreram por muitos anos a dor física e moral. Não viveram a harmonia necessária pra um casal. A terceira das Marias, como um anjo, foi ao céu. Já não sofre mais calada pelo marido cruel. Porém fica eternizada nos versos desse papel. E essa senhora deixou os seus três filhos criados, que agora sofrem a perda, lamentam tanto o passado, por não ter mais sua mãe, companheira ao seu lado. A história das três Marias não tem que se replicar. Basta querer ir à luta, fazer a voz ecoar e dizer não é preciso. E nunca, jamais, calar. Por isso, todas as Marias, irmãs de um só coração, unamos força e coragem, façamos revolução pra erradicar o machismo que assola toda nação. E eu finalizo com uma frase que eu gosto muito, porém eu não sei quem é o autor ou a autora. A humanidade sempre teve medo das mulheres que voam. Sejam elas bruxas, sejam elas livres. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta. De uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas a cueta. Elei, alei, elei, alei, elei, alei, elei, alei, elei, elei. Mas é preciso ter força, é preciso ter rasta, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Elei, alei, 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 alei. Então táOULDA. It's good.